na categoria de orquestra, então vamos passar aqui sobre essas cordas aqui que são muito bonitas também, vamos lá e 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 vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL